Já derrubamos o maço, terminou a derrubada, agora preste atenção, meus amigos e camarada, não posso levar vocês na minha nova empreitada, vou pagar tudo que devo e sair de madrugada. A minha nova empreitada, não tem mato e nem espinho, ferramentas não preciso, guarde tudo num cantinho, preciso de um cavalo, bem ligeiro e bem mansinho, preciso de muitas balas e um pouco de cavalinho. Eu nada tenho a perder, pra minha vida eu não ligo, mesmo assim eu peço a Deus, que me livre do inimigo. A empreitada é perigosa, sei que vou correr perigo, é por isso que não quero nenhum de vocês comigo. Eu vou roubar uma moça e um ninho de serpente, ela quer casar comigo, a família não consente.